Olá, o repórter Justiça está no ar. Aguarda compartilhada de filhos para pais separados. Entenda as leis e novidades sobre esse tema que alcança milhões de brasileiros. Acabava que, quando eu ficava com meu pai, eu sentia que ele não tinha tanta autoridade sobre mim. E depois desse pai, no futuro, ele vai ser cobrado por um abandono afetivo. E aí a situação se inverteu, porque aí agora foi a mãe que ficou com o tempo de convivência bastante reduzido. Vai precisar, sim, de judicializar para que tenha esse direito resguardado a criança de conviver. A Lei nº 12.962, que alterou em abril de 2014 o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante ao menor a convivência com pai e mãe, mesmo que um deles esteja em cárcere. A exceção é quando o crime cometido tenha sido contra o próprio filho. Do lado de fora das prisões, uma nova realidade, principalmente para os pais, que se viam excluídos do convívio dos filhos. A nova lei da guarda compartilhada, que a torna uma regra e dá a possibilidade de maior participação daquele que não detém a guarda do filho. O Código Civil do artigo 1584 dispõe, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto a guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. A guarda compartilhada só era quando os pais já pediam para que fosse formalizado assim. Porque qualquer acordo que se faça extrajudicialmente, em matéria de criança e adolescente, é necessário que haja uma manifestação no Ministério Público e uma decisão judicial que chancele esse acordo. Houve alterações no texto do Código Civil que foram introduzidas pela Lei 13.058, de dezembro de 2014. Duas das mais importantes dispõem sobre o significado da expressão guarda compartilhada e a divisão igual de tempo de convívio dos filhos com o pai e mãe, independentemente de quem detém a guarda oficial. Na Bahia, um pai e os dois lados de uma mesma moeda na convivência com o filho, que hoje tem 18 anos. A amizade de pai e filho tem atualmente laços apertados. Não foi assim na infância de Vinícius, quando ele vivia com a mãe. Eu acho que essa coisa da guarda ser só com minha mãe, acabava que quando eu ficava com meu pai, eu sentia que ele não tinha tanta autoridade sobre mim. E é como se ele ficasse só com a parte do lazer. Foi uma época muito difícil, porque eu visitava ele pequenininho, de 15 em 15 dias, e nem sempre era possível ajustar a questão de horários. Então eu percebi ao longo daquela fase, daqueles anos, que era muito insuficiente o tempo de convivência que eu tinha com ele. Eu achava que pouco participava das decisões de educação, de saúde dele, médico. Então é aquela afirmação que a gente bem conhece, que os pais, quando se separam, muitas vezes um deles fica com a parte do lazer. Aos oito anos de idade, Vinícius ficava mais com os avós do que com a mãe, que detinha a guarda. Ela trabalhava o dia inteiro. Selou-se então um acordo para que o garoto fosse morar com o pai. No começo foi muito difícil, porque eu ainda sentia aquela mesma coisa, de você não ter muita autoridade, não ter muita convivência comigo. Então eu não tinha nem muita intimidade com você. Então no começo foi bastante difícil para me relacionar com você, e ter você como a figura mesmo de pai. Aí a situação se inverteu, porque aí agora foi a mãe que ficou com o tempo de convivência bastante reduzido, porque ele passava a semana toda comigo, e o final de semana também ele já estava ficando maiorzinho, 10, 11, 12 anos. Então eu notei que nessa ocasião ele foi a mãe que, vamos dizer assim, passou a se prejudicar. Marcos Vinícius se casou novamente, e da relação nasceu o João Pedro, de 2 anos. A família hoje vive bem, mas Vinícius admite que a distância do pai e depois da mãe, teve influências no desenvolvimento dele. Eu passei a sentir o que eu sentia por meu pai, eu passei a sentir por minha mãe, que era a falta de convivência comigo, de não sentir a presença dela como mãe mesmo, eu acho que isso me afetava muito, e me afetou. E só o passar dos anos mesmo, com a idade, que eu fui amadurecendo a ideia, mas foi uma coisa que me prejudicou, eu sinto um pouco. Eduardo, pai da Maria Eduarda, de 4 anos, que mora com a mãe, pediu agora na Justiça a formalização da guarda compartilhada, e diz que não há por que considerar o pai apenas um visitante do próprio filho. Eu sou um visitante do meu próprio filho, a cada 15 dias se torna precária a relação entre filho e pai, e aí não traz efetividade a essa função paterna, e mesmo a criança não vai se sentir plena, tendo um vínculo afetivo realmente consistente com o seu próprio pai. E depois, esse pai no futuro, ele vai ser cobrado por um abandono afetivo. Por quê? Ele vai se desenvolver em outra família, ele vai talvez construir, criar outros filhos, e aquele filho vai ser excluído da vida dele. E isso veio da exclusão por implementar um sistema extremamente perverso e severo como o sistema anterior. Legenda Adriana Zanotto 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 leis e novidades sobre esse tema que alcança milhões de brasileiros. Vamos mais uma? Vamos mais uma, Jorge? Pode ir. Vamos mais uma aqui. Olá, o repórter Justiça está no ar. Aguarda compartilhada de filhos para pais separados. Entenda agora as leis e novidades sobre esse tema que alcança milhões de brasileiros. Deu? Deu, valeu. Vamos lá. Pode? Está direto. Aguarda compartilhada pode ser a cura para um mal que afeta muitos pais e mães separados. A alienação parental. Vamos lá? É... Tá. Aguarda compartilhada pode ser a cura para um mal que afeta muitos pais e mães separados. A alienação parental. Vamos fazer uma diferentezinha aqui. Dá para fazer só nesse coisa aqui, dá? Só no azulzinho? Tem que mandar o cliente, Matura. Aí, ó. Só no azulzinho mesmo aqui, ó. Às três horas você vai fazer três? É. Cabeça três. Dudu, liga aquela luz de novo lá. Tá escudo lado esquerdo. Ô, Matura, vai falando aí, vai lendo aí para mim ver uma coisa. Você vai conhecer agora os aspectos da lei brasileira. Você vai conhecer agora os aspectos da... O aspecto da lei brasileira que determina o pagamento da pensão alimentícia. Você quer abrir um pouquinho e ir abrindo assim? É, né? Eu quero fazer um zoom fechando. Sim, pode ser. É só para dar um movimentinho, é legal, né? É. Vamos lá. Pode mandar bala aí. Ele tem a reventação. Jóia, eu vou fazer um zoom, tá? Fechando. Matura, você consegue ver o movimento, né? Consigo. Vou começar o movimento, você vai. Consigo. Pai, eu comecei. Você falou que conseguiu. É porque está muito sutil, né? É. Vai, mas pode... Agora vai dar. Agora vai dar. Você vai conhecer agora o aspecto da lei brasileira que estabelece o dever de pagar a pensão alimentícia. Fazer uma paradinha? Aham. Tem duas opções? Beleza. Tá bom aí, Jorge? Deixa o mais. Ok. Você vai conhecer agora o aspecto da lei brasileira que estabelece o dever de pagar a pensão alimentícia. Ok. Tem mais. Beleza? Vamos voltar aqui para... Agora? Agora. Chega mais. Encerramento, né? Chega mais. Chega mais. Chega mais. A pensão alimentícia está aqui, o Ender, o prefeito da... E liga o Lula de novo. O Ender, o Ender, o Ender. O Repórter Justiça fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais um assunto que certamente vai ser do seu interesse. Tchau. Tchau. O Repórter Justiça fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais um assunto que certamente vai ser do seu interesse. Tchau. Mais um. Tchau. Eu vou dar uma olhadinha para cá e depois vou lá, tá? Isso. Quando puder. Quando você quiser. O Repórter Justiça fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais um assunto que certamente vai ser do seu interesse. Tchau. Tchau. Agora é chamada, né? Agora é chamada. É. Quer fazer esse passinho? Assim, andar para cá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Rola? Ou nada a ver. Deixa eu fechar mais um pouquinho. Quando você ver o movimento. Tá. Deixa eu fechar a porta ali. Sai um pouco mais, Matula. Sai um pouco mais. Aí. Você começa a entrar e falar. Vai. No Repórter Justiça, dessa semana, as novidades na lei da guarda compartilhada. A história do pai que, de ausente, se tornou atuante na vida do filho. A luta de um servidor público para ficar mais perto da filha de quatro anos. E o exemplo de pais separados que compartilham a guarda da filha com muita harmonia. O programa está imperdível. Vamos mais uma, Matula? Vamos. Pode sair. Aí. Quando você quiser. No Repórter Justiça, dessa semana, as novidades da lei da guarda compartilhada. A história do pai que, de ausente, se tornou atuante na vida do filho. A luta de um servidor público para ficar mais perto da filha de quatro anos. E o exemplo de pais separados que compartilham a guarda da filha com muita harmonia. O programa está imperdível. É, mais uma, andando mais devagar, Matula. Tá. Pode sair mais. Sai mais. 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 Aí. Quando você quiser, eu passo mais uma vez que você puder. Tá. Gravando. No Repórter Justiça, dessa semana, as novidades na lei da guarda compartilhada. A história do pai que, de ausente, se tornou atuante na vida do filho. A luta de um servidor público para ficar mais perto da filha de quatro anos. E o exemplo de pais separados que compartilham a guarda da filha com muita harmonia. O programa está imperdível. Ok. Quer fazer uma paradinha? Pode ser. Pode. Aí. Vamos lá. Aí. No Repórter Justiça, dessa semana, as novidades da lei da guarda compartilhada. A história do pai que, de ausente, se tornou atuante na vida do filho. A luta de um servidor público para ficar mais perto da filha de quatro anos. E o exemplo de pais separados que compartilham a guarda da filha com muita harmonia. O programa está imperdível. O programa está imperdível. Com o queijo. Tem mais? Ok. Acabou. Morreu? Acabou? Não. Agora não. É isso mesmo. É isso mesmo. Acabou. Não quero ser mafacatata. Tétera. Obrigado.